Pro início de jogo, a bola já tá rolando, Lacerda Sintra E eu passo pra você o time do técnico Ito Roque Que vem com camisa 1, Jefferson Gomes Tendo oportunidade como titular Olha que bolão do Clayson, essa bola levantada Sobe de cabeça, vai ficar fácil Até os braços do goleirão Jefferson Gomes Lado esquerdo, Lacerda Mas mudou um pouco também na formatação, vem o misto Olha o Alvinegro vai chegando em velocidade, Walter Bem posicionado ali no centro Invadiu dentro da grande área Jogou pra trás, vai pintar Max Olha o primeiro Sensacional Jefferson Gomes Num verdadeiro milagre Numa jogada do Isidro Pita, olha o dourado Insiste, um petardo mais uma vez Bem mais melhor do que ontem Vem o Alvinegro, o cruzamento Vai pintar ali, vai chegando Walter lá no segundo andar Olha o misto, já chegou com força total Mostrando já o seu cartão de Deverson, que bolão pro Isidro Pita Vai chegar na cara do gol, opa Já levantava o bastão aqui do outro lado É, o time Alvinegro Vem misto, nós estamos também ao vivo Olha que pancada E a defesa do Walter ali, ela quica antes no gramado Acaba ainda a equipe do Cuiabá E por pouco, opa Por pouco e por muito pouco mesmo Não sai o gol aí do time Alvinegro Num chute meio Olha o Jefferson Nossa, toca na trave Voltou o rebote Salva geral Ali voltou pro Isidro Pita Tentar ali o bate O bate, rebate Chega antes Mateus Lima Corta ali de cabia Abre ali os dois alas Olha o Igor Vieira Vai pintar o primeiro gol Do Alvinegro Gol É do misto Igor, Igor Igor, Igor Vieira Numa bobeira Do sistema defensivo da equipe do time do Cuiabá O Igor Artileiro Chega ao seu terceiro gol Fazer a cobrança aí sim Ele vem pro levantamento Numa bola meio marota Mas aparece mais uma vez ali O Jefferson Gomes Vem pra fazer Grandalhão Olha o Dereck Lacerda Acertou ali o chute Ela quica ali na frente do goleirão Um tirambaço Ela toca ali No muro do Lutra Agora sim Em nome da Federação Mato Grosso do Centro de Futebol Você acompanha no replay Informação Através da FMF TV Daniel Jesus 19 No lugar do Serginho 15 Você acompanha através da FMF TV Subiu de cabeça Dei Versão Sensacional Defesaça Jefferson Foguete que cabeceada ali do Deivinho Foi buscar Jefferson Uma defesa espetacular Vai pintar o empate Sensacional Dei Versão Olha o gol Gol Empato dourado Trama de passe De pé em pé Aparece ali o zagueirão Artilheiro E toca pro fundo No barbante Do outro lado Explode de alegria Vem com o André Luiz Vem cruzamento Olha o Deivinho Olha o Deivinho Tentou subir de cabeça Voltou rebote Vai pintar o gol Isidro Pita Gol Mas não está valendo nada Ele marca impedimento Ou falta Falta do Dereck Lacerda Dá certo Vem pro cruzamento Levantamento Isidro Pita Cirúrgico Gol É do Doradão Letal Isidro Pita Vira o Cuiabá Era do Paratirá Equipe do Cuiabá Na lateral esquerda O Ramon Ex-Flamengo Enquanto isso O Alvinegro tenta girar Toda jogada O Gil do outro lado Busca referência Do Matheus Lima Cruzamento Tentava ali a passada Chega do chute A torcida Alvinegro Abraço ao Flávio Santos Vai na conta Flávio Santos Ali o misto Que pancada Olha o Alvinegro Chegando Cris Magno Era o Cris Magno Rapaz O camisa número 8 Da equipe do misto Que girou pra lá Balançou esqueleto Mandou um canudo Através da FM FTV Levantamento Sobe de cabeça Afasta parcialmente o perigo Vai pintar contra-ataque Olha só Fernando Sobral Velocidade a toda prova Dereck Dereck Lacerda Vai passar Será que ele vai dar pro Dereck Entortou Fernando Sobral Não houve nada No clássico Que teve Muita pilha E tudo mais Mas o Cuiabá Na hora de